Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês produtos acabados Tô aqui com uma sacola, uma sacola, com alguns produtos Vocês sabem que eu sempre acabo com um produto assim mais de corpo, né? Sabonete, shampoo, é difícil acabar com coisa de maquiagem Mas às vezes acaba, né? Então eu vou mostrar tudo pra vocês, eu espero que vocês gostem Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e vem comigo Esses dias, gente, eu joguei um monte de embalagem fora Ai, tonta, eu esqueci do vídeo dos acabados Então tinha algumas coisas de sobrancelha que acabaram Tinha batom, tinha balme, um monte de coisa e eu joguei fora Mas enfim, né? Coisa de sobrancelha, como eu falei pra vocês, acabou bastante, ó Acabou também esse aqui da She Glam, que eu usei tudo e eu já comprei de novo Eu já comprei outro, mas eu não lembro se eu comprei desse Por quê? Eu gostei mais desse aqui, ó Que é o Skinny Brown Pencil Esse aqui ainda não acabou, tem um pouquinho ainda O Skinny Brown Pencil, ele é uma lapiseira que só vem o produto, né? Esse outro aqui, ele vem tanto o produto, que é a mesma coisa, ó, que acabou É a mesma coisa, é uma lapiseirinha, só que vem pouco produto, essa daqui maior Só que do outro lado, ela vem com esse daqui, que é tipo um delineador pra sobrancelha Só que eu não curti, que eu achei que ficou muito forte Esse aqui da She Glam Não tem a cor aqui dele, mas no site vocês conseguem identificar, que é um duo, né? Então vem um tipo delineador e o produto de sobrancelha E esse aqui é só a lapiseira Do outro lado ele vem com uma escovinha Eu gostei mais do Skinny Brown Pencil, que é o fininho Então eu comprei bastante desse outro Ele é bem baratinho, gente, é menos de 20 reais Esse aqui acabou, mas eu não vou recomprar dele, não Vou até jogar fora a embalagem Eu não vou recomprar dele, eu vou comprar mais do outro que eu gostei mais, tá? Acabou também minha base da Nina Secrets Eu tenho uma outra que também tá acabando Então eu preciso recomprar, porque eu amo essa base É a base que eu estou usando hoje Eu acho que a minha pele fica muito bonita com ela Eu uso na cor 10, incrível, maravilhosa Sou fã, essa daqui é a Hydra Glow, tá? Adoro Esse aqui eu já vou mostrar pra vocês Tá quase no finalzinho Mas já vou mostrar pra vocês, ó Tá aqui, ó Mas em breve ele vai pro lixo, né? Esse daqui é da Bioderma Ele é uma água micelar pros olhos Então quando você... Pros olhos e pra boca, né? É uma água micelar bifásica Então quando você tá com uma maquiagem muito forte Muito carregada Você pode aplicar ele Que ele ajuda a tirar E nos lábios também Às vezes tá com aquele batom longa duração, né? Que não sai por nada Você pode utilizar esse produto E ele é maravilhoso, gente Maravilhoso Esse aqui eu quero comprar novamente Pena que ele é um pouquinho caro, né? Mas eu quero comprar sim Muito incrível Acabou também Ah, e o meu primer da LF Pro Esse aqui já não tem mais jeito, ó Mas eu vi que eles mudaram a embalagem Então eu vou recomprar Ele é o Pele Blindada da LF Pro Ele é maravilhoso também pra grudar melhor a maquiagem Dá efeito blur na pele Ajuda a amenizar linhas finas Então é um primer super legal E ele sempre tem que estar aqui comigo, gente Que às vezes eu uso ele Então eu sou apaixonada por ele Agora eu vou mostrar aqui pra vocês O que que acabou de outros produtos Deixa eu ver se eu consigo pôr mais aqui pra cima Vamos lá Ó, esse aqui, gente, nem acabou Mas eu tô com o ranço dele Eu vou mostrar pra vocês Eu comprei lá no Paraguai Tava, assim, no caixa Lá no Shopping China E aí tinha lá esse lencinho Eu falei, ah, vou comprar Porque tô na viagem Não trouxe nenhum lencinho Vou pegar Acho que foi um dólar Sei lá, foi bem baratinho Mas mesmo assim, gente, não sai nada Tá cheio ainda Os lenços Não sai nada Já secou os lenços Não tem nada aqui dentro É uma porqueira isso aqui Vocês verem essa embalagem aqui Foge Foge Que, ó, você me irritou tanto Vai pro lixo Aí, pro contrário, né Acabei com o lencinho da Melu Eu me apaixonei tanto Que eu já comprei um outro, ó Cheinho, tá aqui Esse daqui, ele tem cheiro de melão, gente É muito gostoso E eu já vi gente reclamando do cheiro dele Olha só Eu amei o cheiro Justamente o cheiro Acabei com o higienizador de pincéis da Mahave Eu já tenho um outro aqui Que também tá quase acabando, ó Da Mahave É, mas assim Eu acho que eu compraria novamente Hoje em dia O da Visela Eu tenho acesso Mais fácil Eu tenho cupom de desconto lá no site Que eu posso mesmo usar Que é Jessica Make 15, né No site da Visela Eu gostei mais de como o da Visela Ele tira mais rápido A sujeira dos pincéis Então eu acho que hoje em dia Eu compraria o da Visela, tá Apesar que esse da Mahave Também é muito bom Mas assim Eu acho que uma praticidade, sim Por eu ter a parceria com a Visela Por eu ter o cupom de desconto Eu acho que eu mesma Usaria o meu cupom Então eu compraria o da Visela, tá É, esse aqui já tá lá no meu banheiro, né Que eu coloquei o refil No meu Biore Makeup Remover Maravilhoso Eu só consigo usar ele, gente Eu já fui a pessoa que falei mal Desse produto Eu não sabia usar Esse removedor de maquiagem Da Biore E ele é simplesmente maravilhoso Esse daqui é o óleo de maquilante facial É, eu passo ele Eu deixo no banheiro mesmo Eu uso no banho Pra tirar minha maquiagem E ele sai tudo, assim Não tem que falar, gente Ele é incrível Esse óleo da Biore Pra mim é o melhor, assim Já usei inúmeros É, demaquilantes Cleanse oils Tudo que vocês imaginam Pra mim Os da Biore São os melhores até agora Acabou também Cleanser Gel de limpeza Olha, eu detonei a embalagem da coitada Da embalagem da Bruna Mas foi esse cleanser aqui Da Bruna Tavares Gel de limpeza Maravilhoso, gente Maravilhoso Muito bom Parece que limpa profundamente De uma forma muito suave Assim É muito legal Eu indiquei pra minha mãe Minha mãe não é dos skincare Mas ela tá usando direto Ela se apaixonou também E vou fazer ela usar direito Toda vez Porque ele é muito incrível Cheirinho agradável A textura é muito legal Parece um gel Assim Ai, a Bruna arrasou nesse gel Eu acho Eu acho não Eu compraria novamente Com certeza Sabonete facial Acabou biocolágeno Da Eudora Gostei muito dessa linha Achei ele realmente Bem assim Tá dizendo aqui Pele macia Ele deixa a pele bem Macia Bem gostosa Ele tem um cheirinho agradável É, na verdade Nem lembro o cheiro que tem Deixa eu ver Ai, tem um cheiro assim Floral Ticado Deixa a pele cheirosa Não por muito tempo Mas deixa Então, eu gostei Mas assim, gente Eu já tenho tanto sabonete líquido Que eu não sei assim Qual eu compraria novamente Eu acho que eu sou dessas Que eu vou testando outros Sabe? Então, comprar novamente O mesmo cheiro Só assim Se for muito, muito, muito amor Eu acho que esse aqui Eu não compraria não É, agora esse aqui Eu gosto muito Que é o capim limão Sabonete líquido da É, como que é? L'Occitane É, o Rafael também ama esse cheiro Até preciso comprar Pra deixar assim no Pra lavar as mãos, sabe? Ele adora Esse cheiro Sempre acaba ali no banheiro dele E ó Esse aqui acabou Que eu usava no corpo mesmo Gente Esse aqui eu usava no corpo E ele é maravilhoso Cheirinho Capim limão É muito bom, gente Muito bom Esse aqui eu usei na base do ranço Que é o Gin sem cafeína Da linha Nativa Spa Da Natura Não, Boticário Nativa Spa do Boticário Vocês sabem que eu amo Mais que tudo O açaí, né? E é um bicho Que é difícil de encontrar Gente O que o Boticário faz, né? Com o óleo do açaí Sei lá Acho que eles Escondem da gente Que não dá Não acho mais Eu acho que eu tenho Um fechado ali Que eu guardo Tipo de relíquia Mas aí eu vou tentando Usar outros cheirinhos, né? Mas esse aqui eu usei na base do ranço Porque não gostei do cheiro Achei muito forte Achei muito Um cheiro estranho Não curti, gente Não compraria novamente Usei esse Purianse Sabonete Esse aqui demorou, menina Sabonete líquido facial Da Profuse Gostei muito É um sabonete muito bom Limpa profundamente Eu indicaria mais Pra quem tem a pele Mais oleosa, tá? Do que a minha Mas eu usava Nesses dias Que eu tava com muito reboco Sabe? Na maquiagem muito pesada Me ajudava A tirar bem ali A limpar bem a pele E tal E ele é ótimo Acabou também Esse aqui O shampoo e condicionador Ó Da linha É... Como que é o nome? Reequilibra Da quem diz perenice Eu amei essa linha Pro cabelo, gente O shampoo e condicionador E eu gostei muito também Do líquido Que eles vendem junto, né? Os três Pra você passar Eu esqueci o nome do líquido Mas ele é incrível Acho que o líquido Faz toda a diferença Na linha Quando você usa os três juntos Nossa, o seu cabelo Fica assim Derrete o cabelo É maravilhoso Mas eu gostei do shampoo e condicionador Também Acho que sim Se tiver alguma promoção Alguma coisa assim Eu compraria novamente sim Esse aqui também acabou Que é o Ciage Da Eudora Reconstrói os fios Eu amo essa linha também Sempre que eu posso Eu recompro Quando eu vejo na farmácia E tal Preço legal Eu recompro Eu acho que se dá muito bem No meu cabelo Ele é pra recuperação total De cabelos danificados Ajuda muito assim Naquela fase Que o cabelo tá meio Sabe? Zoado Ele tem óleo de argã Queratina E não contém sal É muito bom Eu comprei na farmácia Esse Inoar Shampoo e condicionador Da Inoar Day Moist Day Moist Isso aqui é assim que fala E assim Ai gente Usei assim Mas não foi muito amor Assim sabe? Eu acho que esse aqui Eu não compraria novamente Não vi muita diferença Assim Muito espetáculo Nos meus fios Não Esse aqui acabou Da Fito Manga Gente Tudo sujo O negócio Da Fito Manga Da marca Witch Care Maravilhoso Incrível Cheiroso O cabelo fica Horas Dias Com cheiro de manga É muito cheiroso É essa linha Fito Manga Gente É incrível E esse Essa máscara aqui É ultra nutritiva Ela derrete o cabelo Cabelo macio Maravilhoso Eu amei essa linha Até eu já tinha recomprado De novo Sabe? Eu compraria sim Acabou também Sabonete líquido Dama da noite Da Lux Eu gostei dessa linha Mas é aquilo que eu falei Gente Às vezes eu enjoo Do sabonete líquido Sabe? Então eu acho que eu Recompraria outro cheiro Ou outra coisa Recompraria de novo Esse produto em específico Acabou esse aqui Coconut Oil Da Victoria's Secret Da linha Pink Ele é um Tipo um sabonete líquido Mas ele é como se fosse Um creme corporal Que você passa no banho Assim é legal Mas nada demais Não gostei muito não Assim Também usei na base do ranço Tentei acabar ao máximo Com ele E hidrata o corpo É cheirosinho Mas assim Nada demais Gente Eu prefiro ainda o óleo corporal Dessa linha aqui Boticário Acabou um alce Esse aqui Ele é aquele Botox Effect E assim Bom Gostei Gostei Até tô usando shampoo ainda Que ele não acabou Gostei Ai gente Eu amo alce Amo Acho que ele deixa Meu cabelo bem macio Cheiroso Adoro Acabou um Ginocanestém Ginocanestém Que é um sabonete Íntimo Gente Esse aqui é o melhor Ele custa uma nota Ele custa 100 reais Mas ele é o melhor Que tem E foi minha ginecologista Que indicou Acabou Está aqui E acabou Um Biore Sempre tem um Biore Um Biore Aqua Protetor solar Fator 50 Muita gente me pergunta De protetor solar Jéssica faz vídeo De protetor solar Fala de protetor solar Mas gente Eu só uso esse Ou então O do Boticário Que é esse aqui Esses dois Que eu tô usando Da Biore Eu ainda uso Tipo O branquinho Um que parece Um primer Eu uso vários Da linha Biore Boticário é só aquele Então assim O vídeo vai ficar Só falando de Biore E Boticário Acho que vai ficar Meio chato Não sei Mas acabou um aqui Amos Compraria mil vezes Que é o protetor solar Que eu mais amo E acabou também Uma loção hidratante Babalu de uva Esse aqui Eu já falei pra vocês Como que eu uso Eu vi essa dica No Reels De alguém E é super legal Que eu consegui Terminar com hidratante corporal Coisa que eu nunca conseguia E esse aqui Em especial Esse aqui Você fica com cheiro No corpo Que vocês estão entendendo Você passa Você tá lá no banho Você vai sair do banho Aí você passa o hidratante E dá uma leve Enxaguadinha No corpo Joga um pouquinho De água Assim Então você fica Com um pouco De hidratante No corpo ainda E deu uma leve Enxaguada E aí você passa Ali no seu corpo Todo Então você passou O hidratante No seu corpo Todo Mas você não ficou Toda melada Entendeu? Então assim É incrível Gente É incrível Porque a água Te ajuda A dar uma leve Absorvida Nesse hidratante Uma leve Dissolvida Vamos dizer assim E gente O corpo Fica cheirosíssimo Cheirosíssimo Porque esse cheiro Específico de Babaloo É tudo O banheiro Fica cheiro Fica tudo cheiroso Então é a forma Que eu tô usando Os meus hidratantes E pra mim Tá dando certo Dessa forma É tipo Usar como se fosse Um óleo corporal Mas no banho O seu hidratante corporal E pra mim Tá funcionando Por isso que eu tô Conseguindo acabar Com os meus hidratantes E é isso gente Esse foi o vídeo Então dos meus acabados Eu espero muito Que vocês tenham gostado Comenta aí Qual produto Que você compraria De novo Se inscreve aqui no canal Se você ainda não tá inscrito Deixa meu like Um beijo Até a próxima Tchau Tchau